Ele sabe que sua força no campo de futebol já não existe mais, porque há garotos mais jovens, que estão correndo. Então você não viu Messi ou Ronaldo em todos os jogos. É apenas isso. Quem é capaz de extrair o melhor de uma determinada situação? Namaskaram, Sadguru. Você é fã de futebol. Na sua opinião, quem é melhor entre Messi e Ronaldo? Veja, essa é a questão. Em um determinado dia, talvez eu possa jogar melhor que Messi, mas isso não me torna melhor que ele, porque ele tem... Ele subiu pelos degraus, certo? Se ele chuta uma bola ao gol, ela pode ir por cima do gol. Se eu a chuto, talvez possa entrar. Então eu direi, eu sou melhor que o Messi. Não é assim que funciona. Então, não é quem é melhor que quem. É apenas isso. Quem é capaz de extrair o melhor de uma determinada situação? Bem, porque você está falando de um jogo internacional. Messi teve a sorte, eu diria, de ganhar aquele jogo. Porque, como todos puderam ver, ele perdeu sua velocidade. Ainda tem habilidades fantásticas, mas não tem velocidade. Não consegue correr com os garotos jovens. Não consegue manter a bola. Mas ele é muito bom. Então ele percebe isso. Ele não é bobo de tentar correr mais que esses garotos jovens e se matar. Ele está apenas dando os passes necessários e fazendo a diferença. Esse é um homem inteligente. Não é? Um homem muito inteligente. Ele não está pensando, eu devo fazer o gol. Ele está apenas garantindo que a bola esteja no lugar certo para que alguém faça o gol. Então ele está usando suas habilidades. Ele sabe que sua força no campo de futebol já não existe mais porque existem garotos mais jovens. Que estão correndo. Você sabe. Sempre dois, três passos à frente dele. Então, toda essa questão sobre... Agora, o que você está perguntando é, uma flor de jasmin é melhor ou uma flor rosa é melhor? Então você não viu Messi ou Ronaldo em todos os jogos. Se você observar os dois, em uma variedade de jogos de clube que eles jogaram, que é onde suas habilidades foram amplamente exibidas, em jogos internacionais eles estão um pouco deslocados. Porque não são seus companheiros de equipe regulares. E jogos internacionais são um pouco mais árduos. Não pelas regras, mas porque as emoções nacionais estão lá. Esses jogadores refinados não jogam muito bem lá. Brigões jogam melhor. Jogadores muito refinados não conseguem jogar muito bem em jogos internacionais, nos jogos de clube. Todos são profissionais. Eles jogam em um certo nível de jogo. Lá eles se destacarão. Então ambos se destacaram, belamente, em seus clubes. Bem, às vezes, quando você faz uma escolha errada de entrar em um clube errado e tal, mesmo se você for um grande jogador. Veja, Ronaldo fica no banco no Manchester United. Porque questões, outras questões, além do futebol, surgirão. Ronaldo fez o seu melhor. Mas próximo ao final, acho que ele não conseguiu fazer o seu melhor. porque não pôde lidar com as situações e as realidades da vida aos 37 anos. O que ele já devia ter. Acho que Messi lidou com essa situação de sua idade de forma graciosa. E acho que valeu a pena. Para ele. E não está tudo em suas mãos. O time e as situações. Os times adversários. Muitas, muitas coisas estão envolvidas. Então, se você quer ver nas finais, Mbappé é melhor ou Messi é melhor? Mbappé é muito melhor. Ele está jogando como Pelé. Certo? Mas as coisas não funcionaram. Ele tem apenas 23 anos. Ele está se movendo mais rápido do que quase todos no torneio inteiro. Mas não conseguiu vencer. No final, isso é tudo o que importa. Isso é o que você precisa entender. O que estamos fazendo em nossas vidas não é totalmente nosso. O que acontece não é totalmente seu. Isso vale até para os melhores campeões dos campeões. Certo? Sem dúvida. Então, não é certo. Em nenhum momento. Que você faça essa pergunta nem mesmo para si mesmo. Sou melhor do que o cara que está sentado ao meu lado? Não faça isso. Qual é o melhor que eu posso fazer? Isso é tudo.